Foi adiado por 24 horas o lançamento do flutão russo Soyuz, que irá colocar em órbita os dois primeiros satélites do projeto Galileu. Segundo os responsáveis do Centro Espacial da Guiana Francesa, o adiamento ficou a dever-se a uma anomalia detetada no final do enchimento do terceiro depósito do lançador Soyuz. É a primeira vez que o mítico flutão russo será lançado do Centro Espacial da Guiana, inicialmente construído para acolher o rival europeu Ariane. O programa Galileu é uma iniciativa conjunta da Comissão Europeia e da Agência Espacial Europeia para implementar um sistema civil de navegação por satélite concorrente do GPS norte-americano.